Fala galera, beleza? Aqui me fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje vou estar fazendo o guia completo do labirinto de Darumoltan. Darumoltan, que provavelmente é o nosso último labirinto da Era Corrompida. Por que o último, Luiz? Hoje mais cedo eu postei outro vídeo no canal onde eu falei sobre o fim da Era Corrompida, que infelizmente tudo indica que está acabando. Apontem os motivos e o que pode acontecer daqui pra frente. Então tá tudo no vídeo que eu postei mais cedo aí sobre esse fim da Era Corrompida. Se você não assistiu após esse vídeo, vai assistir aí que saiu mais cedo no canal, caso você não viu ainda, beleza? Então esse provavelmente é o último labirinto do game. Então vamos ser bem nesse labirinto, né galera? Vamos focar nesse labirinto pra pegar esse último mito corrompido de labirinto da nossa querida Era Corrompida, quem sabe, né? Não que eu esteja bem, na verdade eu estou horrível, como vocês podem ver eu só tenho 830 moedas, mas eu ainda não fiz a masmorra de labirinto. Mas nesse vídeo vou estar mostrando todas as informações, preços de todos os baús, todos os monstros, na verdade só tem um. Horários de desconto também, que a galera pergunta pra caramba quanto que vai vir desconto, como é que eu tenho que gastar, como é que faço coleta, também vou estar ensinando. Tudo isso nesse vídeo então, pra você aí que é iniciante, tem dúvidas sobre esse evento, vamos ver isso tudo aqui nesse vídeo, beleza? Antes de começar o vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho se não estiver ativado, pra quando postar um vídeo novo você ser notificado no seu celular, e sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Galera, é o seguinte, labirinto de Darumontan começou ontem no Monster Legend, sexta-feira, e vai acabar na sexta-feira que vem, assim que ele acabar, começa a Ilha Progressiva da Algata, mítica com o Pida de Água, chega aí na sexta-feira que vem, Ilha Progressiva da Algata. Mas esse labirinto então vai durar uma semana, sete dias, e nele tem quatro caminhos, na verdade cinco. Quais são esses caminhos? Caminho do Dark Uma, o caminho principal que já vem liberado, que você pode andar aqui, pra pegar as células dela, no final desse caminho até o final tem cem células, do início até o final, cem células, já dá pra você fabricar a Dark Uma já é o suficiente, beleza? O segundo caminho é o baú de Runa 8, ele é um pouquinho mais barato, e nele você ganha uma Runa 8, basicamente. O terceiro caminho é o baú de Relíquia de Diamante, que tem uma Relíquia de Diamante, ele é um pouquinho mais caro, é o que, na minha opinião, que menos compensa pelo preço e o que ele dá, então é horrível, tá bom? E também tem o caminho do baú de Verão grátis, são dez, você ganha dez baúzinhos aí de Verão, tem chance de vir essas coisas aqui, mas é bem difícil ganhar alguma coisa boa em dez baúzinhos apenas. E o último caminho mais caro é o do Dark Uma, esse caminho vermelho do Dark Uma, o que diferencia dele ao caminho preto, que é o que já vem liberado, é que o caminho vermelho tem células pra você evoluir a Dark Uma de estrela, e o do caminho preto tem células pra você fabricar a Dark Uma, beleza? Essa é a diferença, e obviamente o caminho preto, que é pra fabricar, é bem mais barato que o caminho vermelho, que é pra evoluir de nível, daqui a pouco vocês vão ver os preços. A galera tava perguntando, Luiz, e o baú corrompido que sempre tava vindo, né? Veio em dois labirintos seguidos, o baú corrompido tinha um caminho do baú corrompido, que tinha um baú corrompido, que vinha um corrompido aleatório, cadê ele, Luiz? Galera, não temos informações sobre esse caminho do baú corrompido. O que eu tava achando é que ele poderia vir como caminho surpresa. Se ele vier como caminho surpresa, deve chegar amanhã, ou então nos dois últimos dias de labirinto. Mas isso é um incógnito, a gente não sabe, é uma suposição minha, mas eu estou achando que não vai ter caminho surpresa, então não vai ter baú corrompido. Mas a gente não tem nada oficial, tá bom? Se você quer o baú corrompido, eu recomendo que você espere um pouquinho, porque pode ser que ele venha, mas o mais provável é que realmente não tenha baú corrompido nesse labirinto, tá bom? Mas então vai juntando moeda aí, vamos ver mais pra frente como é que fica a situação, se sai alguma coisa eu trago aqui pro canal, beleza? Mas até o momento nada sobre o baú corrompido. Então que a galera mesmo vai focar em pegar Dark 1. Muita gente queria o baú corrompido pra não pegar Dark 1, mas como não tem baú corrompido por enquanto, a galera vai focar em pegar a Dark 1. Então vamos lá, os preços já estão aparecendo pra vocês aí na tela, o preço dos cinco caminhos, né? O caminho de Runa 8, o Relíquia de Diamante, o caminho dos 10 Bals de Verão, o caminho da Dark 1 pra você evoluir, o caminho da Dark 1 preta, né? Quer dizer, o da evolução não tem aí, o da evolução é a outra, calma, não é essa tabela. Aí tem a tabela do caminho do Dark 1 pra você fabricar, né? Que é 7k de moedas, basicamente, com 30% de desconto. É o preço padrão, a média padrão de todo o labirinto pra você pegar o monstro principal. Aí tem o preço pra você pegar o baú de Runa 8, o preço pra pegar o baú de Diamante, e os 10 Bals de Verão aí tem os preços sem desconto, com 10% de desconto, com 20% de desconto e com 30% de desconto. Aí agora tá aparecendo a tabela que mostra os preços pra você que quer evoluir a Dark 1. Então aí todas as moedas já estão incluídas, as moedas que você gasta no caminho preto pra liberar o caminho vermelho, pra evoluir a Dark 1, já tá tudo incluído aí, tá bom? Então, por exemplo, esse preço aí de 30% de desconto pra você pegar a Dark 1 Rank 1, já tá incluído aí o preço que você gasta pra pegar a Dark 1 sem células, e mais as 200 pra você evoluir ele pra uma estrela, tá bom? Então já tá certinho aí, tudo certinho, com os descontos, os preços certinhos pra vocês. Mas o que eu recomendo mesmo é que você apenas pegue a Dark 1, ela é uma amostra boa, mas é muito caro pra você pegar ela um estrela no labirinto, por exemplo. Então pega só ela mesmo, na calma, depois se quiser upar, vai upando com o Lutum. Mas pega só a sem células, foca na sem células, que dá pra pegar de boa, baratinho, tranquilo, favorável, beleza? Ok, então, galera, os preços já foram mostrados pra vocês, das coisas tudo. E agora vamos falar sobre desconto. Desconto de 30% quarta-feira. Todo labirinto é assim, quarta-feira, desconto de 30%, 1 hora da tarde no horário de Brasília, 13 horas. Aí esse horário pode variar, pode começar, o desconto sempre dura 1 hora, aí pode começar 13 horas e acabar as 14, de quarta-feira agora, né, no horário de Brasília, ou começar 14 e acabar 15, mas eu acho que vai começar 13 e acabar 14, ou seja, começa 1 hora da tarde e acaba 2 horas da tarde no horário de Brasília, nessa quarta-feira agora, dessa semana, a próxima quarta-feira, tá bom? Então fica ligado aí, que o desconto de 30% vai rolar aí, beleza? Fica ligado. E aí caso você pegue, você gaste todas essas moedas nesse desconto de 30% de quarta-feira e não consiga pegar, mesmo assim, a Dark 1, eu recomendo que você guarde a moeda e gaste na sexta-feira, porque sexta-feira é o último dia de labirinto, o labirinto acaba 7 horas da manhã, então aí nessa última hora de labirinto, na sexta-feira, das 6 às 7 no horário de Brasília, de manhãzinha, tem esse desconto, só que é de 20%, tá? Não é de 30%, 30% tem apenas na primeira hora de labirinto, que já passou, obviamente, e na quarta-feira, das 1 às 2 da tarde no horário de Brasília. E aí na sexta-feira, a última hora de labirinto, tem desconto de 20%, que também é um desconto bom, das 6 às 7 da manhã, última hora de labirinto no horário de Brasília, beleza? Então, é isso aí, esses são os descontos principais, os três descontos principais, um já passou, que foi na primeira hora de labirinto, então o próximo quarta-feira agora, das 1 às 2 da tarde, e o outro sexta-feira, de 20%, das 6 às 7 da manhã, beleza? Última hora de labirinto, são os melhores momentos para você gastar as suas queridas moedas, de forma mais barata possível, beleza? Falando em outras coisas também sobre o labirinto, hoje chegou a masmorra de moedas de labirinto, para quem não viu, faz aí, porque nela, se você completar, você ganha mil moedas de labirinto, que dá uma ajuda danada, se você não fez ainda, então faz aí, inclusive eu tenho que fazer, tá 0% que eu não fiz ainda, e basicamente são coletas de 4 em 4 horas, para você que quer pegar muita moeda, faz coleta de 4 em 4 horas, de 4 em 4 horas você vai coletar ouro, até vir 30 moedas de labirinto, de 4 em 4 horas você vai alimentar seus monstros, até vir 30 moedas de labirinto, de 4 em 4 horas você planta em todas as suas fazendas, e aí coleta, se não vir 50 moedas, você vai em uma fazenda só, coloca uma comida de 30 segundos, coleta ela, e aí vai vir as 50 moedas de labirinto, e bota para repetir, para ir preparando para a próxima coleta, e também você ganha 50 moedas, procriando, repetindo a procriação, e chocando ovo, tá bom? 50 chocando e 50 procriando de 4 em 4 horas, eu gosto de colocar a procriação mítico de raio, mais mítico de raio, porque ela dá exatamente 4 horas, o tempo da coleta certinho, e o ovo que sai dela sempre é o comum de raio, que também é 4 horas para chocar, então dá certinho, é a melhor procriação possível para você estar colocando, beleza? E PVP você luta de 4 em 4 horas, ganha 15 moedas de labirinto no PVP, então totaliza, mano, totaliza aí, calma lá, beleza, totaliza aí para quem, para quem, é, presteu atenção, são 50 coletando comida, 50 procriando, 50 chocando, mais 30 coletando ouro, 30 de ouro, e 30 alimentando monstro, né, então vai dar 150, mais as 60, 150 mais 60, é 210, né, mais as 15 de PVP, 225, então são basicamente 225 moedas por coleta, de 4 em 4 horas, então em um dia, dá para fazer 6 coletas, se você fizer certinho, então em um dia, você ganha 1.350 moedas por dia, se você fizer todas as coletas certinho, para você pegar o monstro é 7k, 7 mil moedas, com 30% de desconto, são 7 dias, então dá para você pegar tranquilo, se você, mesmo perdendo algumas coletas, dá para você pegar o monstro tranquilo, com o desconto, com a ajuda do desconto, claro, quarta-feira também, além do desconto, quarta-feira de manhã, 7 horas provavelmente, chega aí moedas de labirinto no Monsterwood, para você assistir vídeo, e ganhar moedas de labirinto, que ajuda para caramba, dá para você ganhar até 1.200 moedas, tem gente que ganha até 1.600 moedas, assistindo o vídeo, que dá um upgrade para caramba, tá bom, e é basicamente isso então, sobre o labirinto, é isso que a gente tem, para informar vocês, beleza, boa sorte para você aí, que quer pegar o Dark 1, eu estou horrível, perdi muita coleta, ontem eu fiz, ontem foi o primeiro dia de labirinto, acho que eu fiz duas coletas, então eu perdi para caramba, hoje eu fiz acho que 3, até o momento que eu estou gravando, então eu estou bem atrasado, acho que eu fiz até menos, eu estou bem atrasado, tenho que fazer as coletas, tenho que fazer a masmurra de moedas de labirinto, porque senão eu não posso perder, mano, não quero perder essa monstra não, a última mítica corrompida de labirinto, vai ajudar para completar livro, mais para frente, então não pode perder não, tem que pegar, mesmo que você não vá usar ela em PVP, não vá upar ela de estrela, tem que pegar para a coleção, completar livro aí, que você ganha muita coisa, completando os livros, é muito importante, beleza? Então galera, o vídeozão foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal, se você não for inscrito, ative o sininho se não estiver ativado, para quando postar um vídeo novo, você ser notificado no seu celular, e vá assistir o vídeo de mais cedo, onde eu falei sobre o fim da era corrompida, se você não assistiu, e vá assistir o vídeo de ontem, de anteontem aí, que está saindo no canal, se você perdeu, você vai estar me ajudando para caramba, beleza? Obrigado por assistir até aqui, boa sorte, e até o próximo vídeo, amanhã inclusive vai sair vídeo aí, abrindo meu baú corrompido, da corrida, vou abrir esse baú aqui, vamos ver qual corrompido, que eu vou ganhar, espero ter sorte, e é nóis galera, valeu, falou, e fui!